Vamos ao intervalo, antes claro, fechamento de bloco tem notícia, tem informação pra você. E vereador de Parobé chama Agnaldo Timóteo de macaco gordo, olha só, após o vídeo polêmico do cantor, né, vídeo que todo mundo viu. O vereador Elário Carlos Jan, do PMDB, da cidade de Parobé, que fica a cerca de 80 km de Porto Alegre, aqui no estado, será investigado por suposta quebra de decoro parlamentar, depois de ter chamado o cantor Agnaldo Timóteo de macaco gordo durante sessão da última terça-feira, dia 20. A declaração foi motivada por um vídeo em que o músico defende o ex-presidente Lula e chama os gaúchos, curitibanos e catarinenses de ingratos e elitistas. Ele já se desculpou em outro vídeo. O vereador também se retratou. Na sessão, Jan se referiu a Timóteo no final do seu pronunciamento na tribuna. Abre aspas. Não podia deixar de comentar aquele macaco gordo do Agnaldo Timóteo que bateu em nós, gaúchos. A gente não pode levar laço de um cara, né? Se ele vier a Parobé, quiser fazer um showzinho, nem de helicóptero ele não sai. Pode ter certeza. Fecha aspas. Disse ele. A mídia procurou a assessoria de imprensa do cantor para repercutir a ofensa, mas não obteve retorno até o momento. A Câmara de Vereadores transmite as sessões ordinárias toda terça-feira pelas redes sociais. No entanto, o vídeo foi retirado do ar por conter mensagens impróprias. O áudio do discurso de Jan também foi removido do site oficial da casa. Que coisa, meu amigo! Hoje em dia, com a facilidade da internet, às vezes você está num dia ruim, tem uma decisão ruim, como foi o caso do Agnaldo Timóteo, você vai lá e grava um vídeo ou até escreve alguma coisa e depois se arrepende. Foi o caso desse vídeo completamente impróprio, completamente absurdo que o Agnaldo Timóteo fez. Tenho certeza que você, ouvinte, viu e ouviu. E como você já ouviu, ele já fez. O Agnaldo fez já um outro vídeo se desculpando, se arrependendo. Falou, não lembro agora as palavras que ele usou lá, mas ele disse que a bobagem que eu fiz, enfim, vai, vai. É, amarelou, ele viu que as críticas para cima dele vieram na hora. Largou o vídeo, já teve inúmeras, milhares de críticas no próprio vídeo. Quem fala o que quer, né, às vezes, sem querer, entre aspas, acaba ouvindo ou lendo aquilo que não quer também, né. Lamentável, realmente, o que disse o Agnaldo Timóteo sobre os moradores aqui do sul do Brasil. Então, tá aí, teve essa resposta do vereador e também o vídeo em que ele pede desculpas a todos nós, principalmente aos curitibanos, ele disse até, né, nem citou muito os outros, né, mas aos curitibanos, as desculpas do cantor Agnaldo Timóteo. Mais uma informação que você ouve aqui no Comando da Madrugada, já no finalzinho do programa. O vereador, então, de Parobé, chamou o Agnaldo Timóteo de macaco gordo após vídeo polêmico do cantor.